E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Acho que, por exemplo, eu sou rapper, né? Então o skate e o rap, eles andam muito juntos. Então era algo que eu já ouvia demais, assim, me identificava muito. E gostava de escrever também, me expressar o que eu tava pensando, o que eu tava vivendo, o que eu tava passando, o que eu tava vendo. Então acabou que eu falei, ah, vou fazer uma música, né? Por que não? Fui pra Barcelona também em 2017, tinha a galera que fazia um som lá. E aí a gente ficava rimando sempre. O pessoal falava, pô, por que tu não faz música? Tu rima bem e tal. Eu ficava fazendo freestyle, sabe? Eu falei, ah, sei lá, mano, meu bagulho é skate, não é música. Aí fiquei tentando botar na minha cabeça esse lance de fazer uma música. Porque eu já escrevia, sempre gostei de escrever poesia, escrever umas paradas que eu acho legal, né? Aí fiz. Fiz a minha primeira música, gravei, aí a galera gostou, o pessoal começou a perguntar, a pedir mais música, né? Aí a galera começaram a me convidar pra participar de uns feats também na música. Quando foi ver... Já tava indo. Era o L7, é. Caraca, então não foi uma coisa que você fez, tipo, um... Pensando já... É, um planejamento, ah, fazer isso pra lançar. Foi nem um pouco, sem planejamento algum. Foi rolando. Foi, super. E como que você sentiu que a primeira música era a música? Tipo, não só, tipo, não, mas tipo, não só uma poesia, não só uma... Mais uma compreensão. Mais uma compreensão. Porque eu costumava escrever também sem beat. Ou seja, algo que eu achava maneiro, tipo, rimava, sabe? Fazia as palavras, um jogo de palavras que combinasse e fazia. Mas não era algo que eu falava, ah, vou musicar isso, talvez. Fazendo um beat em cima de uma batida ali no instrumental. Mas foi algo que foi acontecendo. E quem que viu que tinha a possibilidade de virar música? Tipo, essa primeira? Você que falava pra fazer uma música. Não, porque eu sempre tive facilidade de rimar em cima da base. Tá. Em cima da batida. Mas a ideia não era ser rapper. A ideia era gosto de escrever e vou escrever. Sendo no beat ou não. Sabe? Vou expressar o que eu sinto e quero passar pro papel. Tá, e essa primeira música você fez primeiro o beat? Você escreveu em cima do beat ou ao contrário? Eu já tinha escrito mais coisas. Mas essa música, se eu não me engano, eu escrevi num beat da internet. E aí eu falei com esse irmão e ele me mandou um beat que super encaixava. Encaixava com a música que eu tinha escrito. Os flows e tudo mais super encaixava. Então foi algo que, sei lá, era pra ser minha primeira música. É a Perdição? Não. Não, qual que é? Perdição já era conhecido. Qual que é a primeira? Mas a Perdição foi o meu maior hit. Até então, assim, foi algo que... Foi um divisor de águas na minha vida, né? A Perdição. Eu já tinha muita música, muitas participações também. Muita gente já me conhecia, mas foi algo que explodiu. Qual que foi a sua primeira? Foi mais um capítulo. É o nome. E é como se fosse algo que foi... Acho que foi algo profético também. Tipo, mais um capítulo da minha vida, assim. E a partir dali, as coisas começaram a encaminhar pra música, sabe? Algo que eu fiz sem a pretensão de viver daquilo ali. Hoje se tornou algo que eu não me imagino sem, sabe? Me imagino 70 anos escrevendo ainda. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte? Igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau.